Pessoal, frente esquerda. A frente esquerda, nós já vamos começar com o desenho. Então, olha lá. É um tricô de borda, um meia, uma laçada, três meia. Três juntos em tricô, três meia. Uma laçada, um meia, uma laçada, três meia. Três juntos em tricô, três meia. Uma laçada, um meia, uma laçada, três meia. Três juntos em tricô, três meia. Uma laçada, um meia. E sobraram cinco tricôs que foram acrescentados da metade das costas. Avesso todo em tricô e nós vamos prosseguir assim até a altura da cava. Bom, pessoal, cheguei na altura da cava. Toda vez que eu preciso emendar fio, eu deixo um fio comprido, pego também e deixo uma sobra. Eu emendo normal, tá? Mas é sempre na lateral. Aqui nesse caso, por exemplo, nunca na abertura aqui, ó. Sempre aqui onde nós vamos fazer a costura, tá? E aqui nós já vamos começar arrematando para a nossa cava. Então, nós vamos arrematar a quantidade, mesmo a quantidade de pontos que arrematamos nas costas e na parte da frente. Acho que foi isso, né? Porque eu conversei e não contei. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Opa, arrematei mais. Aí. Agora vou terminar. Ah, não vou terminar, não. Vou fazer essa carreira aqui até... Deixa eu ver. É, vamos fazer toda essa carreira em tricô e avesso em tricô e volto na próxima carreira, onde nós vamos fazer o nosso arremate para o decote. Então, vamos lá. Nós temos aqui seis tricôs, né? Dois, três, quatro, cinco, seis. Três, que são cinco tricôs de borda, cinco tricôs dos cordões mais um de borda. Então, ficamos com seis. Um meia, uma laçada, três meia. Três juntos em tricô. Três meia. Uma laçada, um meia, uma laçada, três meia. Agora, aqui, dois juntos em tricô. E nós vamos ter... Dois, quatro, cinco. Nós vamos fazer um, dois, três meia. Uma, duas, três. Então, olha lá como que ficou. Ficou três meia, dois juntos em tricô. Três meia, dois juntos em meia. A agulha, ó, a agulha, ela vem aqui do lado do dedão da esquerda e passa por baixo dos pontos. Dois juntos em meia. E terminamos a carreira com cinco tricôs. Avesso, todo em tricô. A nossa próxima carreira não teremos o arremate, né? Para o decote. Então, fiz aqui, ó. Seis tricôs, dois meia, uma laçada, dois meia, três juntos em tricô, dois meia. Uma laçada, três meia, uma laçada, dois meia. Tricôs, dois juntos em tricô, quatro pontos em meia, termina com cinco tricôs, avesso em tricô. Nossa próxima carreira de diminuição para o decote. Então, eu comecei aqui, ó. O meu seis tricôs, que são da cava. Três meia, uma laçada, um meia, três juntos em tricô, um meia. Uma laçada, um, dois, três, quatro, cinco meia. Uma laçada, um meia, dois juntos em tricô. Três meia, um, três meia não, perdão, dois meia. Então, picó, uma laçada, um meia, dois juntos em tricô, dois meia, dois juntos em meia. Terminamos a carreira com cinco tricôs e vamos fazer avesso em tricô. Essa carreira nós não teremos diminuições, então, comecei com os meus tricôs. Aqui nós temos quatro pontos em meia, uma laçada, três juntos em tricô. Uma laçada, um meia, uma laçada, dois pontos juntos em tricô, três pontos em meia. Termina minha carreira com cinco tricôs, avesso em tricô. Essa é a minha próxima carreira de diminuição para o decote. E ela é toda em tricô. Então, vamos lá. Então, aqui nós vamos para o decote. pegar dois pontos juntos em tricô. Esse último ponto meia com esse primeiro ponto em tricô aqui, eu pego junto. Termino a minha carreira com os quatro tricôs e faço avesso em tricô. Essa próxima carreira não tem diminuição. Então, vamos fazer os nossos seis tricôs. Uma laçada, três meia. Três pontos juntos em tricô. Três meia. Uma laçada, um meia. Uma laçada, três meia. Três meia. É isso mesmo. É isso mesmo. E agora, nós temos aqui dois juntos em tricô. Então, ficou. Seis tricôs, um meia. Uma laçada, três meia. Três juntos em tricô. Três meia. Uma laçada, um meia. Uma laçada, três meia. Dois juntos em tricô. E um mate. Não, aqui não tem mate do decote. Então, ficou. Dois juntos em tricô. Dois meia. Cinco tricôs. Avesso todo em tricô. Essa nossa próxima carreira. Nós temos o arremate do decote. Então, vai ficar da seguinte maneira. Dois meia. Uma laçada. Dois meia. Três juntos em tricô. Dois meia. Uma laçada. Três meia. Uma laçada. Dois meia. E dois juntos em tricô. Dois juntos em meia. E... Os nossos últimos pontos em tricô. Avesso todo em tricô. Essa carreira. Nós não temos diminuição do decote. Então, nós fizemos os nossos pontos de tricô. Três meia. Uma laçada, um meia. Três juntos em tricô. Um meia. Uma laçada, cinco meia. Uma laçada, um meia. Dois juntos em tricô. Um meia. E vamos terminar a carreira em tricô. Avesso todo em tricô. Nessa carreira, nós teremos diminuição. Então, fizemos os nossos tricôs. Quatro meia. Uma laçada. Três juntos em tricô. Uma laçada, quatro meia. Oh, sete meia. Uma laçada, três juntos em tricô. Terminamos a nossa carreira em tricô. Vamos fazer avesso em tricô. Direito também no tricô e avesso em tricô. Olha lá, pessoal. Essa é a próxima carreira de diminuição. Fiz os meus tricôs. Um meia, uma laçada. Três meia. Três juntos em tricô. Três meia. Uma laçada. E agora, nós vamos fazer quatro meia. Um. Dois. Três. Quatro. Três. 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 Terminamos a carreira com cinco tricôs. Olha como ficou essa carreira. A carreira ficou assim, ó. Seis tricôs. Um meia. Uma laçada. Três meia. Três juntos em tricô. Três meia. Uma laçada. Um. Dois. Três. Quatro. Meia. Dois juntos em meia. Cinco tricôs. Avesso em tricô. Essa carreira não temos diminuição. Então, fiz os meus seis tricôs. Dois meia. Uma laçada. Dois meia. Três juntos em tricô. Dois meia. Uma laçada. Tricôs. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis meia. E cinco tricôs. E avesso em tricô. Olha lá. Agora nós estamos na carreira de diminuição para o decote. Então, nós temos os nossos tricôs. Três meia. Uma laçada. Um meia. Três juntos em tricô. Um meia. Uma laçada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco meia. Então, olha lá. Três meia. Uma laçada. Um meia. Três juntos em tricô. Meia. Uma laçada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco meia. Dois juntos em meia. Terminamos a carreira com cinco tricôs. Avesso em tricô. Essa carreira não temos diminuição. Então, eu fiz os meus seis tricôs. Quatro meia. Uma laçada. Três meia. Uma laçada. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Três. Sete meia. E cinco tricôs e avesso em tricô. Essa é a nossa carreira de tricô, porém, com diminuição para o decote. Então, eu fiz aqui todos os tricôs e vou pegar um meia junto com um tricôzinho aqui. Termino a minha carreira em tricô. É só pegar dois pontos juntos em tricô, tá? Ó. Um meia e um tricô junto. Termino a minha carreira em tricô. Passo avesso em tricô. E volto com vocês. Nessa carreira, não teremos diminuições. Então, eu fiz os meus seis tricôs. Um meia, uma laçada, três meia. Três juntos em tricô, três meia. Uma laçada, três meia. Um. Dois. Três. Terminamos a carreira em tricô. Avesso tricô. Essa carreira é uma carreira de diminuição de decote. Então, nós vamos fazer os nossos tricôs. Dois meia. Uma laçada. Dois meia. Três pontos juntos em tricô. Dois meia. Uma laçada. E aqui nós temos. Um. Dois meia. Dois juntos em meia. Termina a carreira em tricô. Ficou assim, ó. Três juntos. Dois meia. Uma laçada. Dois meia. Dois juntos em meia. Termina a carreira em tricô. Avesso tricô. Essa carreira em tricô. Essa carreira não temos diminuição. Então, fiz os tricôs de borda. Três meia. Uma laçada. Um meia. Três juntos em tricô. Um meia. Uma laçada. Um. Dois. Três. Quatro meia. Termina a carreira em tricô. Avesso tricô. Nossa última carreira de diminuição. Então, já fiz meus tricôs. Quatro meia. Um. Dois. Três. Quatro. Uma laçada. Três juntos em tricô. Uma laçada. Um. Dois. Três meia. Dois juntos em meia. Termina a carreira em tricô. Avesso em tricô. Eu já vou arrematar. Só que antes de arrematar, vou mostrar pra vocês como que vai ficar o acabamento. Então, vou fazer o avesso e já volto. Então, antes de fazer o acabamento aqui, eu vou mostrar pra vocês. Aqui nós temos as costas. E a frente direita. E a frente direita. Nós podemos costurar assim. E assim. E aqui, olha. Não teria nenhum acabamento. Ou nós podemos fazer o seguinte. Arrematar esses pontos até chegar nesses cinco pontos de borda. Então, vou fazer isso. Vou arrematar. Aqui. Aqui, gente. O arremate vocês fazem. Façam. O arremate da preferência de vocês, tá? Então, nós temos aqui cinco pontos, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Então, arrematei todos os pontos. Deixei cinco. E eu vou continuar fazendo carreiras de ida e volta em tricô aqui nesses cinco pontos. Dois. Bom, meninas. Vamos saber quantos cordões eu preciso. Pra costurar aqui na minha costa. Então, olha lá. Vou colocar ombro com ombro. Vou dar essa dobradinha aqui, ó. Tá, ó. Vou dar essa dobradinha. Vou colocar o outro aqui. E... Olha. Mais três cordõezinhos aqui, eu chego no meio. Então, vou fazer mais três aqui, arrematar. E já venho e já faço esse. Essa partezinha aqui, na realidade, nós vamos precisar desmanchar o arremate, tá? Ou vocês podem fazer todo o arremate e costurar aqui, não vai ter problema nenhum. Como eu quero que a costura fica lá no meio, então, como que eu faço? Pra mim desmanchar sem perder ponto. Se você ainda não fez o colete, não vai ter problema, né? Agora, pra desmanchar sem perder ponto, ó. Eu desmancho um por um. Desmanchei um. Pego o ponto, desmancho o outro. 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 Ó. Eu vou fazer o seguinte, pra vocês não terem esse problema. Vou colocar esse aqui. No vídeo da plataforma, a parte direita, depois da esquerda. Assim, vocês não vão precisar desmanchar, tá? Então, vocês vão assistir primeiro a esquerda e depois dessa. Ah, no espalho eu não desmanchei, né? É esse aqui. Ó. Então, como que funciona aqui? Funciona assim, ó. Vocês vão fazer cinco tricôs. E arrematar o restante do ponto. Tá? Esses aqui, ó. Vocês vão arrematar do jeito que vocês são acostumados a arrematar. Ok? Então, olha lá. Agora, nós vamos pegar o fio. Eu acho que o meu fio caiu no chão. Ok. Vamos. Emendar aqui. Eu só passo ele por aqui, ó. Ó. Deixa um fio comprido. Comprido mesmo, gente. Não vai deixar toquinho. Deixa um fio comprido pra vocês poderem esconder legal isso aqui, tá? É a mesma quantidade de carreiras que nós fizemos aqui. Nós vamos fazer aqui. E arrematar. Tá? Tá? Eu vou deixar isso aqui de lado, porque vocês vão fazer a mesma quantidade pra costurar no colete. Eu vou deixar esse de lado pra ensinar a costura pra vocês. Então, vamos lá, pessoal. Vamos aprender a costurar. Então, eu vou costurar uma parte com vocês e a outra parte vocês vão costurar exatamente igual. Vamos começar aqui pelo ombro. Então, olha lá. Linha na agulha. Aí. Linha na agulha. Nós pegamos duas laçadinhas aqui. Tá? Ó. Duas laçadinhas que é um ponto completo. E duas laçadinhas aqui. E vamos. Duas laçadinhas aqui. Duas laçadinhas aqui. Duas aqui. Duas aqui, ó. Sempre duas laçadinhas. Sempre um pontinho completo. É bem gostoso costurar, gente. Duas laçadinhas aqui. 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 E aqui, olha, é a voltinha. Vamos, duas laçadinhas aqui, duas laçadinhas aqui, ó, duas laçadinhas, sempre dessa forma, duas laçadinhas aqui, tá? Aqui nós vamos terminar de costurar aqui, a outra parte vamos costurar aqui, vamos emendar, fazer essa emenda bem no meio. E aqui, olha, deixa eu abrir. Aqui eu não tirei meu easy pull ainda, né? Deixa eu tirar. No tricô, a gente nunca faz nó. Lembra quando eu ensinei vocês fazerem a emenda em uma das partes aqui que faltou, que teve que emendar o fio? Mas, ó, é um nozinho, deixa eu ver onde que tem, é na outra parte, né? Que é aquele nozinho simples, tá? Mas na costura, a gente não faz nó na costura. Deixa eu abrir ele assim, ó, pra ficar mais fácil pra vocês verem. A parte que eu acho mais chatinha da costura é essa aqui, ó, é esse início aqui. Eu venho na correntinha, ó, tá? E daí vai, duas laçadinhas de um lado, duas de outro. Duas laçadinhas de um lado, ó. Duas do outro. Sempre assim, gente. Até chegar na cava. Ó. Até chegar lá na cava, tá? Outra coisa. Aqui, ó, nós fizemos o nozinho ali, ó, no início. Como que a gente esconde os fios? A gente vai vir e vai fazer mais nó? Não. Nós vamos colocar um fiozinho na agulha, ó, e vem escondendo dessa forma, ó. Trabalhando aqui, ó. Não precisa fazer nó, gente. Ó. Corta com a tesoura e pronto. O outro lado nós vamos costurar exatamente igual a esse. Ai, gente, que lindo. E que cor linda, né? Porque essa aqui, gente, é a cor 7529. Linda, linda. E é isso aí, gente. Beijos pra todos vocês. E aí, gente.